O Unidiversidade está de volta na PUC, no Rio de Janeiro, falando de jogos eletrônicos. E para a gente entender um pouco mais ainda como se faz um jogo, e um jogo bem brasileiro, vocês desenvolveram um jogo sobre capoeira? Isso, exatamente. Capoeira Legends, que foi lançado em março desse ano. Capoeira Legends. Exato. O nome em inglês, lógico, a gente pensa em termos de jogos, a gente pensa de uma forma extremamente universal. E uma forma também de você se apresentar comercialmente é tendo títulos em inglês. Então, apesar do título em inglês, o jogo é 100% nacional, ou seja, cobre bastante da nossa cultura. Como é que a gente pode tentar explicar para quem está assistindo a gente quanto vale um jogo? E quanto a gente ganha por trabalhar com isso? Bom, quanto vale um jogo depende muito da mídia que você trabalha, obviamente. Mas vamos falar um pouco talvez de quanto custa, né? Assim, obviamente, para você produzir, já foi falado que tem um level designer, tem um game designer, né? Tem, obviamente, a pessoa de produção gráfica realmente da coisa, realmente para fazer ou modelo 3D ou animação 2D. Tem os desenvolvedores, tem pessoas para fazer teste, a produção musical, você tem que fazer isso aí. Ser comercialmente viável, então, obviamente, tem pessoas de administração, tem toda uma infraestrutura em volta que muita gente acha que, assim, associa muito o joguinho à coisa do cara, assim, tipo, do carinha isolado em casa que não tem mais nada para fazer, faz um joguinho, faz um jogo e lança. Isso aí aconteceu muito, os jogos de garagem, talvez no começo, nos anos 80, alguma coisa assim, quando começou a explodir a questão de jogos eletrônicos, né? Mas hoje em dia, assim, até por causa da popularização que foi, obviamente, virou, assim, o que era uma coisa meio isolada, virou uma grande indústria, né? Então, obviamente, você já não consegue competir de maneira geral fazendo uma coisa de maneira já tão amadora. Então, você tem que ter uma infraestrutura por trás e muita gente, no próprio mercado, inclusive, eles não entendem essa coisa, assim, essa necessidade que tem em volta, toda essa, vamos dizer, essa camada em volta do núcleo, do joguinho, né? E, por isso, tem dificuldade até de entender o quanto que vale produzir isso, né? De subvalorizar um produto, inclusive, principalmente de produto nacional, né? Acho que a grande dificuldade nossa como produtores brasileiros é essa, né? Tanto é que ele produziu um jogo com nome inglês, assim, acho que corretíssimo, assim, na verdade, porque existe uma tendência nacional de tudo que se ele chamasse lendas da capoeira, muito provavelmente já ia ser taxado como uma coisa B, né? Às vezes o jogo tem uma qualidade enorme, tem todo mundo, sabe, muito bem produzido, um nível internacional, mas o nome brasileiro já prejudica. E eu acho que isso aí se aplica também a filmes, outras áreas. Às vezes, tem um certo preconceito contra a gente mesmo. Isso é muito ruim pra gente aqui dentro. Eu acho, Renato, que isso passa muito pelo conceito da educação. As pessoas valorizam um engenheiro, um médico, porque sabe que ficou 5, 6 anos estudando. Mas quando você pensa num jogo, a pessoa não associa essa ideia a um profissional que fez uma faculdade, que estudou e que se preparou pra poder construir aquele produto. Então, esse problema da pirataria é muito o fato de que nós não temos uma indústria muito grande, Então, as pessoas acham que é um produto que surge do nada e, por isso, o que vem do nada, nada tem de valor. Então, esse é um grande problema. Por isso que eu acho importante as iniciativas de educação, quando você coloca pra todo mundo que existe faculdade, que tem formação em uma graduação em jogos digitais. Uma pós-graduação em jogos digitais, as pessoas começam a se questionar, olha, isso dá uma pós-graduação, isso é tão importante assim. Em chegar no que chegou hoje, que é a curso de gradação e de pós-graduação, houve algum tipo de resistência da academia? Certamente. Até 2000, por exemplo, era proibido um senhor sério, da minha idade, se envolver com educação e com pesquisa em jogos. E hoje, a partir de 2000, 2002, tanto lá fora como aqui, o jogo passou a ser computação séria, brincadeira realmente séria e com um mercado que vai além do entretenimento, passa pelos jogos sérios. Você acha que essa mudança de pensamento, essa assimilação do jogo dentro da academia passa apenas pelo mercado ou por outras coisas mais? Acho que passa por tudo, né? Desde a mãe do pai, que não entende que história é essa de colocar um filho na universidade pra aprender a ficar jogando mais do que a gente já fazia quando era menor, né? Até o próprio entendimento do mercado, né? O Brasil tem características próprias que deveriam ser estudadas, né? Pra poder esse mercado florescer e pegar o bonde aí da TV digital, que vai ser oportunidade pra esses profissionais também. O que a gente precisa, de certa forma, tornar público é o fato do jogo ser uma mídia, né? E como mídia, lógico, ele tá passivo de ser construído. E a gente depende muito da sociedade ter esse tipo de entendimento, de que é potente, é possível fazer muitas coisas que não só voltadas exclusivamente para o entretenimento. Que a gente entende como uma ferramenta que pode ser aplicada nas mais variadas situações. O jogo é uma mídia que tem uma situação mundial muito mais rápida do que um filme. Então, enquanto um filme nacional pode ter uma certa resistência em passar em países da Europa, ou nos Estados Unidos, um jogo não. Um jogo, ele tem uma linguagem, de certa forma, meio que universal. Então, você pode ter pessoas criando jogos no Brasil, que vão ser jogados na China, na Europa. E isso é um grande potencial que nós temos. Uma grande oportunidade que tem que ser explorada. E aproveitando esse gancho, é bom lembrar o seguinte. Já existe lá fora, no Brasil vai estrear pelo meio do ano, agosto, setembro, TVs virtuais que, tipo entrevistas como essas aqui, são acontecidas dentro de mundos virtuais ou mundos de jogos. Quer dizer, o jogo já está se derivando para a internet 3D, está se derivando para uma nova mídia, uma nova TV, que a gente chama de TV virtual. Lá fora, o orçamento de um jogo já está chegando a nível de 100 milhões, 150 milhões de dólares. Para criar um jogo? Para criar um jogo. Quando a gente tiver algo parecido aqui dentro, mesmo que uma escala um pouco menor, a cultura local que não entende o que é jogo, eu passei essa discriminação 25 anos atrás, quando eu fui fazer comunicação visual. Ninguém sabia o que era. Hoje em dia, design gráfico, todo mundo sabe o que é. Então, os jogos vão pelo mesmo caminho, na academia especificamente. A princípio você não sabe o que é, mas quando você for perceber que existe um mercado, existe toda uma demanda milionária, com múltiplas aplicações, a visão das pessoas acaba mudando. Eu acho que a indústria de jogos ainda vai passar por uma revolução muito grande, a partir do momento que você consegue colher a informação dos próprios jogadores. E no futuro, todos vão estar conectados. Então, com certeza, daqui a uns 20 anos, ou até menos isso, a indústria vai sofrer uma grande mudança ainda. Ainda mais por esse lado mercadológico, porque a tendência é tudo cada vez mais se tornar um mercado. Então, os jogos estão cada vez mais se moldando para essa direção. Eu li em algum lugar há pouco tempo falando que o celular vinha a ser a quarta tela. Você começou com o cinema, depois passou para a televisão, passou para o computador, agora nós temos o celular. E onde você tem uma tela, tem alguém querendo anunciar nessa tela. Então, um caminho muito forte a ser seguido atualmente é você começar a trazer justamente publicidade para dentro dos jogos como uma forma de bancar. Porque, como falou, tem muitos profissionais envolvidos na coisa. E profissionais são pessoas que têm que ser remuneradas. Então, alguém tem que pagar a conta. Se as pessoas não estão comprando esses jogos, não estão alugando, não estão pagando assinatura, se a gente tem essa dificuldade de fazer essa cobrança, principalmente no Brasil, alguém tem que pagar a conta ou o mercado vai deixar de existir. Depois de tudo isso, o que mais se atrai no jogo? Acho que é esse mundo mágico, né? Dentro de trabalhar com aquilo que você gosta, de você ver aquele boneco, personagem caminhando, ver as pessoas aprendendo com o jogo e ver o jogo mudar a vida das pessoas mesmo. No meu caso, a possibilidade de trabalhar com uma equipe multidisciplinar que envolve programadores, artistas e profissionais de outras áreas, isso enriquece muito. O que mais se atrai no jogo? Expressividade, né? É o fato de você poder ter mais do que só a diversão. Você ter uma experiência, ter uma cultura, ter, enfim, aprender coisas novas, ou seja, é a interatividade em si. Bom, eu acho que a imersão que você tem na hora de entrar no jogo, eu acho que o fenômeno mais interessante atualmente nesse lado é o seguinte, o jogo era ligado muito àquele garotinho introspectivo, homem, né? Sexo masculino, jogando e tudo. E hoje em dia, com a mudança que teve de interface, jogabilidade e tudo, você começou a trazer, mostrar para muita gente que nem sabia que gostava de jogo, mostrou o quanto que isso é interessante. Acho que a principal, a coisa mais legal é essa hoje em dia. O que eu acho mais interessante no caso dos jogos não é a questão do jogo em si, mas sim a oportunidade que nós temos hoje em dia no Brasil de desenvolver uma indústria aqui, porque apesar de a gente pensar assim, ah, nós temos o Japão fabricando jogos há muito tempo, os Estados Unidos, existem novas mídias como o celular, existem outras coisas que vão surgindo, então a gente tem uma oportunidade de construir isso aqui e aproveitar essas novas mídias. Mas eu acho que a única forma de você construir é com educação. No meu caso, criar jogos, poder fazer jogos, compartilhar com as pessoas, realizar meus sonhos, né? E em breve, muito em breve, poder dar minhas aulas em ambientes virtuais, fazer minhas entrevistas em ambientes virtuais e sim, realizar sonhos de um modo geral. Inovação e futuro, basta. Ah, eu acho que é interação dentro das possibilidades de um jogo e saber que você tem uma outra vida depois do jogo, então você pode morrer e continuar depois, então você faz o que te der vontade. É isso aí, e chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Bruno, Guilherme, André, Paulo, Peter, Marcos, Bruno e Arcanjo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON